Uma família mantém há 34 anos a tradição de montar presépios em casa. O símbolo do nascimento de Jesus em uma estrebaria leva dois meses para ficar pronto e encanta a todos pela riqueza de detalhes. A reportagem é de João Vitor Guedes. Um presépio que mistura tradição e fé. Há 34 anos, as irmãs da família Augusta Chaves celebram um dos maiores símbolos do Natal em torno da estrutura. As imagens representam o nascimento do menino Jesus e encantam pela delicadeza. As luzes dão um tom especial. O colorido se integra com a religiosidade e com a história. A minha avó materna fazia esse presépio. Eu ficava maravilhosa quando eu era muito pequena e eu falava, quando eu crescer eu vou fazer, né? Cada detalhe chama a atenção. As pedrinhas da gruta foram coladas uma a uma pelas mãos de Dora Alice. Além do menino Jesus ao lado de José e Maria, há outras duas imagens do Cristo recém-nascido. É uma homenagem às três irmãs. A palavra presépio vem do hebraico e significa manjedoura. A montagem do presépio dura em torno de dois meses. Aqui cada peça tem um significado. O sino, por exemplo, representa a noite de Natal. O globo é o mundo iluminado com a força do menino Jesus. O que chama a atenção é São Francisco de Assis bem aí em cima. De acordo com a tradição católica, foi ele quem construiu o primeiro presépio no ano de 1223, na cidade de Grécio, na Itália. De acordo com a tradição católica, foi ele quem construiu o primeiro presépio no ano de 1223, na cidade de Grécio, na cidade de Grécio, na cidade de Grécio, na cidade de Grécio, na cidade de Grécio. Legenda Adriana Zanotto